O rap eu te não quero, nenhum tipo de... Mas eu acho que essa música seria que uma pessoa que já tá na certa idade. Beleza, beleza, beleza... Então eu vou entrar, eu comia um pouquinho mais de animação, de alegria, de atraso. Estou um pouquinho nervosa. Por que minha planta está verde? Porque verde é esperança. Eu tenho esperança de ainda... Então eu vou entrar, desculpa, realmente. É um nervosismo da terceira... Da... É um nervosismo... Suja, né, gente? Só dá mais chinas. Não, nunca me engano, porque eu... Caraca, sim! E se também não tem o que eu vou entrar no pulo aqui no pulo assim. É um nervosismo da linha de época. A gente fica meio assim, né? É o quê, meu amor? Você viu antinestino a mim a falar da sua pessoa? É porque eu não vou ter ali, eu não vou ter muito certo. Por que as pessoas da terceira idade são amargas? Por que não pode tomar mais adormeirão? Pergunta pra você mesmo. É ruim você dizer com isso que eu não entendi. Por que as pessoas da terceira idade são amargas? Olha essa curva. Cadê? Você acha que eu tô, meu amor? Amanhã a gente tá comemorando o meu aniversário de 39 anos no bar Carlinas. É que a povo tá aí embaixo, né? Grita mesmo por ela. Eu queria aproveitar e agradecer a minha esquerda de segunda-feira comemorando seus 52 anos. Eu queria agradecer a sua presença. Eu queria que você ficasse no escritório. Pelo menos você resolve as coisas, eu não precisava ficar dialogando comigo, tá? Então vai. Vai o quê? Foi puta. Foi. Foi. Puxe. Ah, teu marco puro. Ah, seu cabelo. Se você soubesse a chuva e tá lá fora. Eu conheço a raiz do seu cabelo. Pequenicão, irmã Pequenicão Ô gente, vamos dar boa noite? Ô boa noite, pra quem é de boa noite Ô bom dia, pra quem é de boa noite Apera, tchau Apera, tchau Apera, tchau Apera, tchau Poucas pra cumprir a noite, né? Os sinos da igreja, a esperança na ponta O que é que eu trabalho aqui em São Sônia? Alguém de fora de São Paulo? Estamos nas peruas e não podia ter saído lá fora Vocês sabem onde, meu amor? Cabo Grande e Piauí? Mentira, é Mato Grosso, Cabo Grande Do Sul? Pua, que animação da puta Da onde? Do seu cu Antiga, já estou adorando um pedaço Miami Ah, mentira que tem gente que não é brasileiro Não, é brasileiro? Ah, tá com uma cara da brasileira Não é brasileira? Come here Come here Miami Vamos lá Vamos lá Vamos lá Come here iénico Vamos lá Come here Serve Essa aqui já mora no centro de Pirituba, gente. No meu mesmo, né? Eu já fico aqui. Eu queria chamar dois aniversariados que são Jefferson e Isaac. Se encontram. Vamos aplaudir. Cadê? Por aqui, ó. Passa do lado do pé da púdica e vem. Não, é você, boca. Cadê? Não, estão aí? Você é mulher, né? Jefferson e Isaac. Isaac e Jefferson. Jefferson e Isaac. Tá vindo? Vem aqui. Rapidinho, né? Você empurrar. Olha, fez até o golpete com a minha boate. Olha, bicho, alguns pitinhos da game. Nada, essa bicha deve ter feito os rios correntos hoje, né? Bicho, a bicha se arrumou de conta. Lembra quando a gente era nova, pequena vez na boate? A gente passava o ferro de goma. Você é qual, Isaac? Não, mas a gente tem que... Já vem, Jefferson e o sol. Vem, Jefferson. Não, não faz a satisfeita. Por favor. Bem-vindo. Aqui é tanto mais alguém que não fosse brasileiro. Ah, o chefe está por em mim, olha lá. Isso se viu, já está na novela. Você não é brasileiro? Bem, pronto. Você, meu amor. Escute, não escutei. Eu só fui uma idade, eu só... Uma hora fica pessoal. Um homem hétero. Ele não é... Ele não é... Ele não é quem, que é branco. Vocês, branco. É ele? Aí, ninguém... Não, eu quero nem ter o homem, 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 homem. Tá boa. Marcar. Você, desquisa, vem rapidinho. Ah, que delícia. Com as beijas, jacate, caracate, caracate, caracate. Ah, que delícia. Olá, papi. Ah, que delícia. A faça é que a gente já sabe quem tá ligado. Fica pro quinto, né, meu amor? Eu estou no ouvido, tá ok? Você sabe quem eu sou, né? Você curte. Oi? Eu estou respondendo. Poderia que isso é melhor. E se me comenta, eu não faço pra mim, né? Mas eu sou o nome de Jefferson, Paulo. Qual o nome de você? Eu sou o nome de Tiago. Me conta o que você é. Eu sou o nome de São Bernardo. Eu sou o nome de São Bernardo. Você tá com o que? Joyce, ela é uma pessoa. Amiga, né? A minha pessoa, a minha mulher, ela conheceria um viado. Quem é ela? É você? Eu espero que só seja amigo. E você trabalha com o Betão. Eu sou o dinheiro-me Youman. Eu trabalho com nove peças e me compro mais uma coisa, quando se calça. Minha buzista, Camila, deixa eu conversar com vocês. Ah, me dá tempo? Aqui esse menino é pequeno, político, lembra desse palito de dentigina? Político, e mais pra graça? Qual é o seu nome mesmo? Isaac, você e o Sheffield. Vocês são amigos, não? Ah, é que dá pra você. Ah, que fina! A gente já é litoral, né? Que bom pra mim e pra gente. E você trabalha com o que, meu amor? Nosso rapazes. Oi? Precisa discutir comigo. E você? Trabalha em patinete? O que você faz? Que bonitinho, gente! Já foi no Zine República? Vem pra cá, eu sou criado. E você? Trabalha com o quê? Por monta? Mas já achou bom? Que bonitinho da hora. Mas daqui a pouco lá em pato tem uma casa escura. O que me conta você, Miami? São Bernard Coulter. São Bernard Coulter. Vamos conversar com a conversa de sala melhor. E o que eu falo? O que eu falo é? É, não vou lembrar, mas o importante é o prazer, né? E você é a primeira vez que eu estou em ser na casa? E olha o que eu falo. Oi? É a minha vida, tá? Por quê? Você tá... É sua namorada? Segura ele um pouquinho pra mim, fica cheio. Quem acha... Não é a mãe dela? Não. Quem acha que eu devo furar o olho da Joyce agora, ela vai aplaudir. Não é? A gente prepara a música. Todo mundo tem personagem, hein? Tem quem filmando em cena? Não, pode filmar o filme lá, tá com crédito? Fica mais válido, a gente vai fazer uma cena da novela, e você faz um pedaço. Você faz Jack King e eu faço uma novela. Churira, tá bom? Você faz a minha vida e eu tenho um personagem de novela. Você faz a minha traficante, você faz a menininha da China, você faz o segurança queimado de lanche. Um pouquinho mais pra lá... Ação! A igreja tá tendo no tava... A igreja tá tornando,istimou, caralho Uma beleza fantástica, o número que vinha com muitos aplausos. Uma gay iniciante passava correndo pelo palco. Uma gay iniciante passava correndo pelo palco. A iniciante é gostei. Ela tomava o fórum e adora criança. Segura o fórum, todo mundo tem personagem. Dá-lhe para a p*** segurar, amigo. Ah, mentira. Tá com o fórum, tudo um pouquinho, amor. Personagem, televisão, ao vivo. Ah, desculpa, você, menino. De novo? Viu, não? Ô, cara, eu vou chegar em casa. Eu vou lá ter um bolo. Aí você deve eliminar, não, hein? Eu vou lá ter um bolo. Uma beleza dava os aplausos, filha. Uma gay iniciante passava correndo e gritando. Eu vou lá ter um bolo. Pra lá e pra cá. Eu vou lá ter um bolo. Uma p*** caía no chão. Eu vou lá ter um bolo. Olha, uma empurrando a outra. E ninguém se aproximava daquela beleza. Ele vaiava. Oi. E é arranjos do peço. Ela ia pra namorada dele fazer, ó. E o público pediu beijo, ó. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Claro que eu vou fazer quarta coisa da cena. E aí 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 seit Pra quem vai perder primeiro, a pobre cara pediu, para os dois aniversariantes que vem aqui e os aplausos dos dois aniversariantes da noite. Quer uma beijo? Quer o que? Marcelo, só não põe o movimento. Cabe o celular. Você vira linda. Marcelo também com ele? Aí você me põe flash. Ah, e Taísa, você quer ver isso? Tá muito rápido. Aqui não põe a mão em mim. Não põe a mão em mim. Você quer tomar o que? Vai tomar o que? Vai tomar o que? Vai tomar o que? Vai tomar o que? Ô, Lisboa! Ataque, né? Não tem nada pra dar pra eles? Um drink? Dá um Lisboa. Não, Lisboa! 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 A gente não trabalha com doação. É... Você quer tomar o que vai me? Você bebe ou não? Vai tomar o mar. Vai tomar o que vai no lugar e vai pro banheiro. Mas a gente vai fazer isso. A galera, quando chegava na porta da Hayden, da James, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Com a gente vai fazer isso. Olha lá. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Você não vai receber uma comanda? Você vai em um bar e toma. Oê? Não vou na casa do caminho. Não vou na casa, não vou. Você vem de tomar parte da sua casa. Oê? Você vai tomar? Você vai me tirando, eu vou confiar, gente. Ó, fez o palco. Acesse dois palinhos aqui ao lado, e beber um drink aqui em volta da casa. Parabéns. Oê? 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 O que mais adianta? Os dois adiantos. O melhor é o que quiser. O e agora? O que mais amando? Você tá muito carregada, bicho. Olha, que bicho, até mesmo. Ê, querida, o que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Vai, desce agora. Ah, desculpa. Olha, que bicha gozada. Pô, que bicha gozada. Olha, que delícia! E até bem, entendei. Pega o drink, tá bom? Pega o drink, tá bom? Pega a coisa que não faz não, porque se não compete, desce. Desce pra mim, amor. Tá te pegando alguma coisa? Nossa, de que amor? Não? Que bicha sem cultura! Essa sem ganhar nada, tem nossa. Mas desculpa, amor. Isso tá mal, isso tá mal. Valeu, gente. Deixa ela cair. Agora eu vou te dar um convite com a Sueli. Você e da Joyce. Olha, eu quero dominar vocês. Vão ainda assistir louca terapia. Tá ligado com o West Plaza. Tá bom? Pra você e uma Joyce. Esse daqui é VIP. E o da Joyce se paga. Brincadeira, viu, Joyce? Tá bom? Tá bom? Ainda do centro do estômago. E... O que eu sei de você? Quando quiser vir você na casa? Que signo você é? Que dia? Que dia? Que dia? É comércio da Seriana. Não combina. Mas é um convite. Mas é um convite. E, amor, não tem combinação. Que é boa. Tá bom? Um beijo, meu amor. São Paulo são três. É três vezes em São Paulo. Quem gostaria ir no teatro? Ah, mas você já tá indo embora. Gente, vamos fazer o último espetáculo, mas antes disso eu quero ser, estarei com o meu livro lá em baixo, lá em baixo na chapelaria, o que que foi? Ah, é isso, a cabeça. Tá bom quem quiser, e amanhã, Rick, fala alegria, um aplauso pra esse amor maravilhoso! Vejo Rick me acompanhando em tudo, viu? Eu vou ter um vermelho, meu coração fica torto. E eu quero ver o espaço que eu vou sentar pra ver o último número. Gente, amanhã, pra quem vai em São Paulo ou quem for, eu estou no Marcaulinas com o meu vereador de meu aniversário. Amoraria que vocês viessem comendo um pedacinho de fogo e me dá um abraço. O convite que eu vou estar vendendo vinte anos aí na chapelaria. Tá bom? Receba ou afasta a puta! O convite, eu quero só que essas transferências...